Música Olha para você que está chegando agora, muito bom dia, seja muito bem-vindo. É manhã de domingo e nós estamos entrando no ar com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã com as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa deste domingo, aqui em Joinville, estou na Marquês de Olinda. Na verdade, estou na Honda Gabivel, loja de Joinville. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você. Tanto na linha zero quilômetro, com taxas, preços e condições especiais, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10 deste domingo. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, nos seminovos da Honda Gabivel, este Up White. É um Red 1.0 2015 por R$ 34.490. Só R$ 34.490. Olha só a segunda oferta. Chevrolet Spin, esta é uma LTZ 1.8 câmbio automático. O ano é 2013 por R$ 42.800. Apenas R$ 42.800. Olha agora só este Citroën C4. É um Laude THP 1.6. Este é câmbio automático. O ano é 2015 por R$ 57.900. Apenas R$ 57.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. Manda agora este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta. Golf Comfort Line. Este é um TSI 2014. Na promoção dos seminovos da Honda Gabivel. Por R$ 66.390. Só R$ 66.390. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel. Nós preparamos para você este Chevrolet Onix LT 1.0 2015 por R$ 34.500. Eu disse apenas R$ 34.500. Então quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Vem para a Honda Gabivel. Afinal de contas, a Honda Gabivel tem as melhores ofertas esperando por você. Carro Vendez agora aqui na Carro Fácil. A gigante do Iniryu que preparou para esta semana ofertas incríveis para você. Aqui você vai trocar de carro na melhor negociação. Se precisar, aqui tem troco na troca. Quer as melhores ofertas? Então vem para cá. Vem para a Carro Fácil. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na Carro Fácil. Essa Mitsubishi ASX Câmbio Automático Bancos em couro. O ano dela 2011 é top das top. De R$ 53.900 por R$ 48.900. Eu disse só R$ 48.900. Agora olha só este CrossFox 1.6. Este é completasso. O ano dele é 2012 de R$ 37.900 por apenas R$ 34.900. Eu disse só R$ 34.900. Mais uma super oferta. Fígate Línea. Este é um absoluto completasso. Mais bancos em couro. O ano dele é 2014 de R$ 43.900 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Mais uma super oferta. Fígate Estrada. Esta é uma Adventure 1.8. O ano é 2014. É top das top. De R$ 43.900 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil. Nós preparamos para você este Chevrolet Onix LT 1.0. O ano dele é 2013 de R$ 34.900 por apenas R$ 30.900. Só R$ 30.900. Então quer fechar um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem para cá. Vem para Carro Fácil. Afinal de contas as melhores ofertas estão aqui. Para começar o novo mês com um carro novo na sua garagem, nada melhor do que você vir para cá. Vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória. Afinal de contas, para o mês de junho, a nova Globo Renault do Bairro Glória preparou ofertas incríveis. Ofertas imperdíveis. Aqui dá negócio bom, rápido e fácil. Níseo, bom dia. Com certeza, Fábio. Meio de junho começando, ofertas especiais, taxas a partir de zero. Você pode financiar o seu carro sem entrada ou com entrada. E ainda temos setor de seminovos. Me procuro, meu nome é Nis, eu sou o gerente da nova Globo Renault aqui do Bairro Glória. Só te aguardando aqui, vem para cá. Então vem, vem para a nova Globo Renault, porque aqui você encontra as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho na linha zero quilômetro a Renault Duster UROC, a partir de 69.990. 69.990. Vale a pena você vir para a nova Globo Renault do Bairro Glória e conferir de perto o Renault Sandero Jetline, a partir de 54.990. Só 54.990. Tem também na nova Globo Renault do Bairro Glória, o Sandero Autentic 1.0, a partir de 38.490. 38.490. Na nova Globo Renault do Bairro Glória, você não pode deixar de conferir o Renault Captur 2.0. Este é intenso e câmbio automático, bancos em couro, farol de milha, roda 17 diamantada, mais teto biton. Vem fazer um test drive. Você vai se surpreender para fechar as ofertas da linha zero quilômetro da nova Globo Renault do Bairro Glória. Nós preparamos para você o Sandero Step Away. Ele é completasso, a partir de 58.900. Isto mesmo, a partir de 58.900. Então você quer começar um novo mês com um carro novo na sua garagem? E o que é melhor, com um Renault zero quilômetro na sua garagem? Então vem para cá, vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória. Afinal de contas, aqui estão as melhores ofertas. Para começar o novo mês com um carro novo na sua garagem, você precisa vir para cá, para a Bairro Seminovos. Esquinas da Itajaí com a Abdão Batista, porque na Bairro Seminovos tem as melhores ofertas. E só amanhã, só na segunda-feira na Bairro Seminovos, os preços despencaram, Lincoln. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, só amanhã, segunda-feira. A segunda-feira maravilhosa, começando o mês de junho com super ofertas aqui na Bairro. Então não perca tempo, vem correndo para cá, que aqui, eu garanto, está o teu próximo carro. Então pare de perder tempo por aí, vem correndo para cá e confira as melhores ofertas, dentre outras milhares de ofertas que tem no Grupo Bariguí. Então não perca mais tempo e vem correndo para a Bairro. Muito bem. Então confere comigo a primeira oferta da Bairro Seminovos. Eu tenho para você este HB20. Ele é um turbo 1.0 Comfort Plus, com apenas 2 mil quilômetros rodados. O ano é 2017. Este é um zero emplacado por 42 mil e 900. Só 42 mil e 900, Lincoln. Carro impecável, Fábio. Baixíssima quilometragem. 1.0 Turbo só aqui na Bairro. E por esse preço, só aqui na Bairro Seminovos. Então não perca tempo e vem correndo para cá. Agora, olha só que coisa linda este Peugeot. É um 207. Este é um XR 1.4. O ano dele é 2010. Amanhã, segunda-feira, na Bairro Seminovos, só 19 mil e 900. Preço imbatível, Fábio. Só 19 mil e 900. Um carro impecável, com garantia de procedência e selo do Grupo Bariguí. Então não perca tempo, vem correndo para cá. Manda um WhatsApp que eu respondo na hora. Agora, olha só que coisa linda este C3 C3 Picasso. Este é um tendência 1.6. O ano dele é 2015. Só 36 mil e 900, Lincoln. É preço baixo de verdade, Fábio. O carro é impecável. Então não perca tempo, vem conferir essa super oferta. Que só nesta segunda-feira, só aqui na Bairro, você vai conseguir conferir. Então não perca tempo, vem para cá. Mais uma super oferta. Peugeot 208. Este é um Active 1.5 2014. Só 29 mil e 900. É loucura total, Fábio. 29 mil e 900 num Peugeot Active, só aqui na Bairro. E é só nesta segunda-feira. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Duster 2016. Duster 2016 é uma expressão 1.6, só nesta segunda-feira. E só na Bairro Seminovos, por 47 mil e 900, Lincoln. Só 47 mil e 900 num carro fantástico Duster, uma das SUVs mais vendidas do Brasil. Então não perca tempo, vem correndo para a Bairro, que aqui eu garanto está o seu próximo carro. Vale a pena, não perde tempo e vem para a Bairro Seminovos. Afinal de contas, só nesta segunda-feira você encontra estes preços que despencaram com ofertas incríveis. Esperando por você. Carro P10 de volta aqui a Blumenau, porque eu estou na BR-470. Estou no quilômetro 54, bem perto do Trevo da Mafisa. Na verdade, me encontro aqui no Vale Gautos Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você vai encontrar aqui no Vale Gautos Shopping. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para a Blumenau fazer um grande negócio. Nas lojas que fazem parte do Vale Gautos Shopping. Aqui você vai trocar de carro, na melhor negociação. Olha só a primeira loja do Vale Gautos Shopping deste domingo. Eu estou aqui no Amarante Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é este Citroën C4 Palace 2.0. Este é 2013 por R$ 43.900, apenas R$ 43.900. Segunda oferta do Amarante Multimarcas, este Kia Cerato SX 1.6. Este é câmbio automático ano dele é 2015 por R$ 63.900, apenas R$ 63.900. Carro P10, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Gol 1.0 em um G6. Este é um Tech City on Flex 2014 por R$ 28.500, apenas R$ 28.500. Segunda oferta da Royal Multimarcas, esta Ranger Rover Evoque 2.0 Dinamic. O ano dela é 2012 de R$ 139.900 por R$ 129.900. É R$ 10.000 de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Carro P10, agora na Prime Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é esta Kia Sportage GGL 2.0 câmbio automático. O ano é 2010 por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Segunda oferta da Prime Multimarcas, este Honda Civic LXS 2.0 câmbio automático. O ano dele é 2009 por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Carro P10, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira é este Figate Grand Siena 1.4 Atrativ 2016 por R$ 43.900. Apenas R$ 43.900. Segunda oferta do Donato Veículos, este Toyota Corolla. Este é um Uper 1.8 câmbio automático 2017 por R$ 82.900. Apenas R$ 82.900. Carro P10, agora na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Cruze LTZ 1.8. Este é 2015. Com apenas 28 mil quilômetros rodados por R$ 65.900. Só R$ 65.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, esta aqui é a Sportage LX 2.0 câmbio automático. O ano dela é 2013 por R$ 73.900. Apenas R$ 73.900. Carro P10, agora na Riddle Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Jetta DSI com teto. Interior Caramelo. Está maravilhoso. O ano dele é 2014, de R$ 80.900 por R$ 78.900. Só R$ 78.900. Segunda oferta da Riddle Car Multimarcas, este Kia Picanto. Este é um EX4, câmbio automático completasso. Está na garantia de fábrica. O único dono, ele é completo. O ano dele é 2013, de R$ 39.900 por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Carro P10, agora na Jota Vale de Automóveis, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é este Jetta TSI 2.0 câmbio automático. Este é com teto solar mais LED. O ano dele é 2013, por R$ 69.900. Eu disse, só R$ 69.900. Segunda oferta da Jota Vale de Automóveis. Esta aqui é a Sportage 2.0 EX. Esta é 2011, por R$ 65.900. Só R$ 65.900. Agora, para fechar as ofertas deste domingo, das lojas que fazem parte do Vale de Auto Shopping. O carro P10 está na F12 Automóveis. E a F12 Automóveis preparou duas ofertas. A primeira é este Volvo C30 2.0 com airbag mais ABS. O ano é 2010, por R$ 42.900. Apenas R$ 42.900. Segunda oferta é este Citroën C3. Este é um origine 1.5 2015, por R$ 39.900. Eu disse, só R$ 39.900. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Quer as melhores ofertas? Vem para cá! Vem para o Vale Auto Shopping de Blumenau. Afinal de contas, o Vale Auto Shopping é o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Compra direta do carro P10, agora aqui na Coronel Procópio Gómez de Oliveira. Esquina com a Inácio Bastos. Afinal de contas, eu estou na Dair Motos. Quer uma moto? Vem para a Dair Motos. Quer um carro? Vem para a Dair Motos. Quer fazer parcelado na nota promissória? Então, vem para a Dair Motos, Eduardo. Bom dia! Bom dia, Fábio. Exatamente, é isso aí mesmo. A Dair Motos preparou para você condições especiais, inclusive para o dia dos namorados. Estamos esperando você para fazer condições especiais só aqui, Fábio, na Dair Motos. Quero parcelar na promissória. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar, Fábio. Exatamente. Pode vir aqui que vai ser atendido com o maior carinho do mundo e fazer o melhor negociação da cidade. Muito bem! Então, confere comigo. A primeira oferta é do Dair Motos. Eu tenho para você esta Honda CG Fan. É uma 125KS. O ano dela é 2006. Está maravilhosa! Por apenas R$ 3.590. Só R$ 3.590. Olha agora a segunda oferta é do Adair Motos. Honda CB300. Esta é uma ano 2010 por R$ 10.390. Só R$ 10.390. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos. Mais uma super oferta. Honda Bis é uma ESD 125 cilindradas. O ano dela é 2015 por R$ 7.890. Apenas R$ 7.890. Agora, para fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos para você este Voyage CL 1.6. Este é com ar-condicionado. O ano dele é R$ 89. Por apenas R$ 7.890. Só R$ 7.890. Então, quer uma moto? Vem para Adair Motos. Quer um carro? Vem para Adair Motos. Quer fazer parcelado na promissória? Então, não perde tempo e vem para cá. Compra direta do carro BNDES agora aqui na rua Iririú, no bairro Iririú. Porque eu estou bem na curva do Nereu. Na verdade, eu estou na RKV Multimarcas. E a RKV Multimarcas é o rei do carro usado. Quer comprar um semi-novo, de qualidade, com o melhor parcelamento? Então, vem para a RKV Multimarcas. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. E, Marco, bom dia. Bom dia, Fábio. Eu preparei super ofertas para você. Quero vender esses carros. Me procura aqui na segunda-feira que vamos fazer um excelente negócio. Muito bem. Então, confere comigo a primeira oferta do rei do carro usado. Eu tenho para você este Renault Megane. É 1.6. Este aqui é Flex. É completasso. O ano é 2009. É o carro para a família. De R$ 26.900. Por apenas R$ 23.900, eu disse. Só R$ 23.900 é 3. R$ 3.000 de desconto. Vale a pena. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma oferta do rei do carro usado. Eu tenho para você este Citroën Kisara Picasso. Este é um 2.0. Completasso. Bancos em couro. O ano é 2002. De R$ 15.900. Por apenas R$ 13.900. Só R$ 13.900. E mais. O parcelamento aqui no rei do carro usado. É direto com a loja. Não envolve banco. Se precisar, parcela para você na nota promissória. Isto mesmo. Vem para cá. Vem trocar de carro. Aqui na curva do Nereu. Na rua Iririú. Bem na RKV Multimarcas. É o rei do carro usado. Mais uma oferta para fechar. Honda Fit 1.5. Este é câmbio automático. O ano dele é 2008. Está maravilhoso. De R$ 27.900. Por R$ 25.900. Eu disse. Apenas R$ 25.900. Então quer trocar de carro amanhã, segunda-feira. Vem para cá. Vem para a RKV Multimarcas. Afinal de contas, o rei do carro usado tem as melhores ofertas esperando por você. É para começar o novo mês. Com o novo carro na sua garagem. Afinal de contas, Nick Multimarcas está com o Abre Metas. Isto mesmo. Abrindo as metas do mês de junho. Nick Multimarcas está torrando o estoque do pátio. É para quem ligar agora. É para hoje as ofertas. Você liga. E hoje mesmo. Você é atendido pela equipe de vendas da Nick Multimarcas. Olha só a primeira oferta desta manhã de domingo. Eu tenho para você aqui na Nick Multimarcas. Este Toyota Corolla. É um XLI. Este é 1.8 câmbio automático. O ano dele é 2008. Por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Agora olha só esta outra oferta. Ford Fiesta SE. 1.0 completaço. Este é 2014. É para quem ligar agora. Apenas R$ 27.900. Só R$ 27.900. E tem mais. Quer parcelar? Vem direto para a Nick Multimarcas. Aqui dá parcelamento na hora. Quer financiar? Para aposentado autônomo. Aqui tem financiamento. Quer parcelar na promissória? Vem para cá. Porque aqui também tem parcelamento na promissória. Mais uma super oferta. Livanty 60. Esta é 1.8. Com apenas 16 mil quilômetros rodados. É motor VVT. O ano dela é 2016. Por R$ 59.900. Eu disse. Apenas R$ 59.900. Mas atenção. Só vale para quem ligar agora. Manda um WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. É oferta da Nick Multimarcas. Peugeot 206. Este é 1.4. Completasso. O ano dele é 2007. Por R$ 15.900. É só R$ 15.900. Mas só vale para quem ligar agora. Amanhã não vale mais. Olha esta outra super oferta. É para fechar. As ofertas da Nick Multimarcas. Que eu trago para você esta saveiro. É uma super surf 1.6 completa. O ano dela é 2005. Por R$ 23.900. Eu disse. Apenas R$ 23.900. Só R$ 23.900. É o abre-metas do mês de junho. Daqui. Da Nick Multimarcas. Só vale para quem ligar agora. Então não perde tempo. Afinal de contas. A Nick Multimarcas. No mês de junho. Vai vender para você. O seu próximo carro. Carro V10 agora aqui em Pomerode. Porque eu estou no Brick Motos e Veículos. Quer comprar a sua motocicleta. Quer trocar de carro. Vem para Pomerode. Pomerode tem Brick Motos e Veículos. Afinal de contas. Para quem vende de Jaraguá do Sul. É a primeira loja bem na entrada da cidade à direita. As melhores ofertas você encontra aqui. No Brick Motos e Veículos. Olha só a primeira. Eu tenho para você. Este New Beetle 2.0. Ele é o único dono. O ano é 2006. Este tem interior caramelo. Mais teto solar. Bancos em couro. Câmbio automático. De R$ 33.800. Por apenas R$ 31.800. Eu disse. Só. R$ 31.800. Agora olha só este Ford Fiesta. Ele é um sedã SE 1.6. É completasso. Com apenas 41 mil quilômetros rodados. O ano é 2014. Está impecável. De R$ 33.500. Por apenas R$ 31.500. Eu disse. Só. R$ 31.500. Eu estou no Brick Motos e Veículos. Loja de Pomerode. Para quem chega de Jaraguá do Sul. É a primeira loja bem na entrada da cidade à direita. Agora olha só as ofertas em motocicletas. A primeira. Esta BMW R1200. É uma GS Adventure. O ano dela é 2015. Esta. Vem com controle de tração. Mais freios ABS. Mais suspensão eletrônica. Por R$ 70.900. Eu disse. Só. R$ 70.900. Agora olha só esta Kawasaki. É uma Z1000. Toda revisada. O ano dela é 2015. Único dono. Com apenas 11.400 quilômetros rodados. Esta está em uma super oferta por apenas R$ 45.900. Eu disse. Só. R$ 45.900. Agora para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos. Loja de Pomerode. Nós preparamos para você esta Drive Street Twin. 900 cilindradas. O ano dela é 2016. Único dono. Com apenas 1.200 quilômetros rodados. Está impecável. O ano dela é 2016. Esta. Vem com freios ABS. Mais controle de tração. Por R$ 30.900. Apenas R$ 30.900. Então você quer uma moto. Ou quem sabe quer um carro. Vem para cá. Vem para Pomerode. Porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos. Com as melhores ofertas. Esperando por você. Preço bom. Promoção. Tranquilidade na hora de negociar. Tudo você encontra aqui. Na Nissan Xeminovos. A gigante da Dona Francisca. Afinal de contas. A Nissan Xeminovos. Tem a maior variedade em estoque no pátio. E tem também. As melhores ofertas para esta semana Eduardo. É isso aí Fábio. As melhores ofertas estão aqui. Não perca tempo em outro lugar. Corra para cá. Antes que a gente venda em todo estoque. Quero trocar de carro. E quero botar dinheiro no bolso. Aqui tem. Aqui também tem. Pensando no troco. Na troca. Vem para cá. Que eu lhe fornei esse dinheiro. Corre para cá. Vamos fazer o melhor negócio. Está aqui. Muito bem. Então confere comigo. A primeira oferta da Nissan Xeminovos. Eu tenho para você este Ford Focus. É o modelo S 1.6 câmbio automático. O ano é 2014. Só. 49.900 Eduardo. É isso aí Fábio. O carro é impecável. Vale a pena. Vem para cá. Cor do amor. Vermelho. Maravilhoso. Vem para cá que dá negócio. Agora olha só este Suzuki Jimi. É um 4x4 2015 por 53.900. É isso aí Fábio. Abaixo da FIP. Carro de única dona. Impecável. Nunca foi para a lama. Nunca foi para a areia. Vem para cá que vale a pena. Mais uma super oferta. Renault Fluence. Este é um privilégio 2.0. O ano é 2016 por 69.900. É isso aí Fábio. Mais um carro com 14 mil quilômetros. Xenon. Teto solar. O top de linha. Vem para cá. Multimídia. Este carro está impecável. Agora olha só que coisa linda. Este Peugeot 308. É um THP Griffe. O ano dele é 2016 por 70.900. É isso aí Fábio. O carro compra de fábrica. Corre para cá. Este carro está com 13 mil quilômetros. Vale a pena conferir. Dá negócio. Vem para cá. Melhora a avaliação. Está aqui na Nixem Novos. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas. Da Nixem Novos. Para fechar as ofertas nós preparamos para você. Este Figate.Blackmotion. É um Dualogic 1.8 2014 por 42.900. Eduardo. É isso aí Fábio. Carro exclusivo. Teto solar. Top de linha. Vem para cá. Tem três modos de pilotagem. Carro impecável. Esse vai vender essa semana. Então corre e manda sua mensagem para mim que eu vou te responder agora. Quero dinheiro no bolso. Aqui tem. Aqui tem. Precisa de um dinheirinho extra. Vem para cá que eu dou esse dinheirinho. Muito bem. Quer trocar de carro. E quer levar dinheiro no bolso? Então vem para cá. Carro Vendez. Agora aqui em Blumenau. Porque eu estou na BR-470. Na verdade eu estou no quilômetro 57. Estou no Cláudio Camionetas. Isto mesmo. Loja de Blumenau. Em Blumenau tem Cláudio Camionetas. Com as melhores ofertas para você. Quer uma caminhoneta? Vem para o Cláudio Camionetas. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui no Cláudio Camionetas. Esta Pajero TR4. É uma 4x4 automática. O ano dela é 2012. De 55 mil por 52 mil e 900. Eu disse. Apenas 52 mil e 900. Agora olha só esta Mitsubishi. É uma L200 Triton Sport. O ano dela é 2017. Por 164 mil e 900. Apenas 164 mil e 900. Agora olha só que coisa linda. Toigota Hilux. Esta é uma SRX a diesel. 4x4 câmbio automático. O ano dela é 2016. Por 174 mil e 900. Apenas 174 mil e 900. Agora olha só esta S10. É uma LTZ Flex 2013. Por 71 mil e 900. Só 71 mil e 900. É Cláudio Camionetas. Loja de Blumenau. Com as melhores ofertas para você. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Agora para fechar as ofertas. Nós preparamos para você. Esta Ranger Rover Evoque. É uma Prestige. 2.2 a diesel. O ano dela é 2015. Por 194 mil e 900. Só 194 mil e 900. E você ainda escolhe. Quer preta? Leva para casa. Quer a branca? Leva também. Afinal de contas. Cláudio Camionetas. Loja de Blumenau. Tem as melhores ofertas. Esperando por você. Carlos P10 agora aqui na 15 de novembro. Porque eu estou na Vox Volkswagen. Isto mesmo. Quer um Volkswagen zero quilômetro? Vem para a Vox. Quer um semi novo com cheirinho de novo? Na Vox Volkswagen. Tem também. As melhores ofertas para começar o novo mês. Estão aqui na Vox Volkswagen. Olha só a primeira. Da linha zero quilômetro. Eu tenho para você na Vox Volkswagen. Na linha zero quilômetro. Toda a linha Vox. Com bônus especial. Durante este mês de junho. Você vai se surpreender nas facilidades em levar para a sua garagem um Fox zero quilômetro da Vox Volkswagen. Venha também aproveitar e fazer um best drive no carro mais seguro do Brasil. O up. Você vai se surpreender. Vale a pena. Na Vox Volkswagen. Além da linha zero quilômetro. Tem também os semi novos. E nos semi novos. Nós preparamos ofertas incríveis para você. Olha só a primeira. No setor dos semi novos da Vox Volkswagen. Tem este Chevrolet Onix. Ele é um LT 1.0. É completo. 22 mil quilômetros rodados apenas. O ano dele é 2016. Por 35 mil e 900. Apenas 35 mil e 900. Agora olha só este Figate Siena. Este é 1.4. Ele é completo. O ano dele é 2015. Por 30 mil e 900. Apenas 30 mil e 900. Na Vox Volkswagen. Nos semi novos. Você vai conferir de perto também este Gol. É um G7. Este é 2017. É um zero emplacado. Ele é completo. Garantiga de fábrica. Vai para a sua garagem. Com IPVA. Mais transferência. Por 37 mil. Apenas 37 mil. Olha agora que coisa linda. Este Volkswagen Upcross Turbo. Ele é 2017. É outro zero emplacado. Isto mesmo. Zero emplacado. Por apenas 49 mil e 900. Eu disse só 49 mil e 900. Agora para fechar as ofertas dos semi novos da Vox Volkswagen. Nós preparamos para você este Citroën C3 Tendence. Ele é 1.5. O ano dele é 2016. Com apenas 26 mil quilômetros rodados. Por 43 mil e 900. Apenas 43 mil e 900. Então quer um zero quilômetro. Vem para a Vox Volkswagen. Quer um semi novo. Mas com um cheirinho de novo. Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, na Vox Volkswagen tem as melhores ofertas. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas. Acesse o nosso site. É o carrobendez.com Temos também a nossa página no Facebook. Programa Carro Bendez. Afinal de contas, o Carro Bendez vende muito mais. Porque aqui só tem ofertas. Esperando por você. Tchau. E aí Tchau.